Fala galera, Ed Araújo aqui, beleza? Como é que vocês estão? Hoje é um vídeo diferente, vocês devem ter visto aí no título Hoje é um vídeo de unboxing, que isso moleque? Nosso canal tem unboxing também, por isso eu te vi até com o mando sagrado, brincadeira, atrapalhar Olha o rapaz, olha... Gente, esse aqui é o Cleto, amicíssimo da gente, é parceria nova do canal Eu avisei no vídeo da aula passada que tinham as parcerias surgindo, as camisetas, o livro do tio que vai sair Tem uma loja fechando com a gente, parceria de vários instrumentos E dentre essas muitas parcerias bacanas, o Cleto, que é da Cleto Carrons, que está fechando conosco E, poxa, eu estou super feliz Nossa, eu que estou feliz Ele fechou com a gente aqui no instituto e ele trouxe uma caixa, bicho, uma caixa É do Cleto Carrons, não é, bicho? Não vai ter um gato angolá aqui dentro, não é? Com certeza Eu vou mostrar a caixa para vocês, que não está aparecendo aí o pé da gente Mas é uma caixinha grande Mas você deve estar imaginando assim, com o tio Que essa caixa, apesar de grande, ela não é grande eficiente para ter um carrons aqui dentro, velho Não é possível que o Cleto Carrons trouxe uma guitarra, né? Sei lá, uma panderola Então eu vou fazer as umas aqui E o Cleto, ele fez questão de complicar, que ele não colocou etiqueta, ele não colocou no bagulho, sacudindo aqui dentro É leve, cara, a caixa é leve Gente, uma das coisas mais bacanas que a gente vê nessa caminhada nossa aí, de dois anos de canal São as parcerias e os amigos de verdade O Cleto está vindo aqui hoje Apesar do que eu estou postando esse vídeo depois Hoje é meu aniversário, o Cleto vem dar um abraço É ele ali, ele, ele, a gente confraternizou aqui E ele trouxe bem mais do que uma parceria Ele trouxe um presente de aniversário E eu fico super feliz E você sabe que os presentes do tio são presentes de vocês também Então, que rufem os tambores, não é? Porque eu vou desembrolhar esse trem aqui Ó, tem mais caixa chegando, eu fiquei sabendo que tem mais caixa chegando Só que a primeira é do Cleto Que o Cleto é o cara que não dorme na laje Ele fica esperto Rapaz do céu, o bagulho é bonito Nossa, moleque Eita, que bagulho é... Rapaz do céu Leque, você não vai querer ver o que tem aqui dentro, não, Leque Só tem nota de cena, brincadeira Olha, que lindo isso, cara Sério, olha que carinho Que mimo Olha isso, brother Com uma capinha por cima Fala comigo, Cleto Que carrão diferente isso aqui Isso aqui é um carrão, né? Isso é o carrão É o carrão de colo Carrão de colo, olha isso, mano Carrão de colo Você tá tirando, olha só Tira a capa, Fê, com a capa Essa capinha é novidade Ele é assim, né? Isso Isso pra frente Ele tem um duto Esse duto aqui, além de dar um acabamento, né? Bacana, estética Bonito Estética, bonita Saída de grave, né? Saída de ar Né? De lugar dele Dá uma... Nossa, e tem grave, né? Encorpada Apesar do tamanho, muita gente pensa que não tem ar Tem grave? Tem grave Tem muito grave Tem muito grave Essa área aqui, ele compreende o falante de 10 polegadas Eu não entendo de carrão, mas eu sou engenheiro de aula E já vem com a parte elétrica Já Aqui vai um XLR e morreu Pronto Ou seja, o cara chegou na igreja pra fazer um som Ele, o cara do violão Pega um dos cabos do microfone E pronto Plugou aqui Jogou na mesa Brasil Foi Que isso, cara? Essa aqui é a novidade A capinha, sim A capinha Porque aí você... Além de todo o cuidado, né? Com os parafusos Ela é linda, né? Ele vem com essa capinha pra não machucar a mão E deixa o grave mais aveludado Vocês não devem tratar, como vocês saberem Mas é um pano de fentão, cara Deve ser um segredo aí da marca Mas além dele ser macio, gostoso Ele estica um pouco E ele realmente Ele realmente aveluda o som Eu não tô ficando louco, não é possível? Aí, tô falando Ele dá uma... Quando a gente vai tocar a bateria, né? Eu te falo a gente Porque como eu gravo, eu sei como é que funciona Muitas das vezes você usa as varetinhas Ou usa a vassoura Exatamente porque você não quer o som instalado Tocando jazz, bossa nova e tal Eu acho que eu tô falando, de repente, bobagem O crédito, por favor, me corrija Eu acho que essa capa funciona da mesma maneira Você quer o somzinho um pouquinho mais fechado, né? Mais fechadinho Mas aquele dado... Continua tendo a esteira Mas ela não faz... Eu tô aqui na minha sala, na minha casa, viu gente? Hoje é feriado pra mim Que é o aniversário E é sábado o crédito realmente É um amigo Me visitar E não tem, cara O reverb da sala não tá atrapalhando Porque ele realmente controla Essa capa não controlada Nas altas, né? Nas altas Acima de 3 mil Eu imagino De ouvindo Cara, e ó Extremamente portátil isso aqui, cara Leve Extremamente portátil O cuidado do acabamento Os pezinhos Tudo... É tudo bem feito Ó, tem um EVA aqui embaixo Imagino que seja pro apoio das coxas A gente sabe quanto pesa? Hum? 3,5 quilos O tio que não gosta de carregar peso Isso aqui é uma brincadeira Ó, que legal Cara, ó Fazendo uma crítica na frente do Cleto Só faltava vir com talento Porque realmente talento não tem O tio não tem talento pra tocar isso ali Mas desenvolve, né? Isso aqui é um perigo, gente Por favor Tenha um cuidado com isso aqui Você vai ficar o dia com isso no colo Vicia Isso aqui é um brinquedo, cara Ó Que isso? Até com aliança Você tira um dígrafo diferente É, você faz a diferença Ó Dá pra baixar alguma coisa, hein? Eu tenho um carrão de chão Que foi feito pelo nosso querido amigo Douglas E da Dani Que são pessoas queridíssimas Que estão desenvolvendo também uma marca O Cleto não trabalha com o carrão de chão Não Ele trabalha exclusivamente com esse modelo de colo Sol de colo Que visa a portabilidade Eu tive esses dias na igreja do meu querido Pastor Emilson Um abraço pra galera lá da minha textura De Ana Da Grande Alegria Amo aquela igreja Que tivemos lá Quero voltar, Pastor Emilson Me chamou de volta Eu percebi que no final do culto O cara jogou uma caixinha da cara de entregador de pizza nas costas Um carrão enorme Na motinha pra levar pra casa É óbvio que não estou desmejecendo o trabalho dos outros Mas eu imagino que uma ideia dessa como o Cleto teve Poupa muita coisa Porque é um cabo que toda igreja tem Que é cabo de microfone Vai aqui Brother E o cara sentar O outro com o violão Um culto de terça-feira Uma consagração Um culto de quinta-feira Acabou Só precisa isso O carinha cantando O cara do violão Isso aqui Não incomoda os vizinhos É tranquilo A vibe é legal Eu vou fazer um sonzinho de zoeira aqui Com o meu amigo Cleto Até porque Ele é comunista É violonista Eu não vou deixar de sair Sem fazer barulho Porque casa de músicos Você sabe Tem que fazer um barulhinho De novo É igreja te adoro Canta o lugar Santo Senhor Mas eu tô bobo Com o meu brinquedo novo Olha pra isso, moleque Vai ser divertido É o que eu te falei Isso aqui é um perigo O cara passar o Dicos no colo É um dois É impressionante Como ele chega a sonar Ele não chega Ele não tá ligado Ele tá aqui só Eu vou fazer um review Completo dele É... Pra nós vermos O som dele microfonado Pra ver se Se responde e tal Até porque Como eu falei Nós temos um carro no chão aqui E dá pra fazer o comparativo Eu quero ver O quanto que esse brinquedinho Faz barulho, cara Microfonando Recentemente eu postei um clip Vai estar no card aí pra vocês Eu tocando o carrom Foi usado um carrom Tá o Felipe Irmão da Flavenda brasileira Felipe tocando O carrom E vocês veem que o som é bacana Nada mais justo Que a gente vai fazer uma brincadeira Com esse menino aqui Entendeu? A parceria começou agora Tenho certeza que vem mais coisa por aí Agradecer a presença do Cleto Eu que agradeço Na minha casa E no canal Tá? E pedir pra vocês Ficarem de olho Nessa marca Cleto Carrom Porque como eu disse O Cleto Carrom Vai exclusivamente com um produto Que visa a sonoidade O timbre Com portabilidade Eu busco, Ed É um instrumento profissional E a gente sabe Quanto música é caro Com relação a instrumentos profissionais Não é uma coisa muito... Os tecladistas sabem O que ele tá falando Sabe o que é 18 mil no teclado É Eu acabei de comprar um Então eu não sei como... O Cleto me confessou Que me confessou Que acompanha o canal, galera O Cleto é um turbo Ele comprou um piano agora E tá acompanhando Comprei e peguei umas dicas lá Com o Ed E já comecei a arranhar Mas você tava falando sobre preço Mas então, exatamente Eu percebo que música É caro, né Se você quer um instrumento Com uma qualidade Então o carrom de cola Além de ser um instrumento profissional É um instrumento profissional Com preço muito acessível É, o custo-benefício é bem legal Vai ter um link aqui Na descrição do vídeo Clica lá pra você ver O crédito ele vende Em várias plataformas Inclusive no mercado livre Pra quem gosta E confia no mercado pago, né E você vai ver que o preço Realmente assusta De tão que ele é Custo-benefício Mas o que eu gostei mais, Caio É o seguinte É ter esse timbre Com essa portabilidade 3kg Você bota o somo A mochila, cara De verdade Você bota isso aqui Dentro da mochila E leva pro culto Vai pro culto Vai pro encontro de jovens Encontro de adolescentes Você senta com isso aqui No banco Você é um cara do violão Você se faz um novor Administração Galera que não é evangélica Que faz um uau Isso aqui, cara Super legal Super prático Eu realmente fiquei impressionado O lance do preço É um plus e tanto, né Porque o bagulho desse aqui Quando a ideia é boa Costuma ser cara No caso do Cleto não Eu achei muito bagana Da parte dele Ele manter Porque, gente Eu tô falando o seguinte Eu tô pegando, não E o bagulhinho É muito bem acabadinho Cada detalhe desse carro É bem feito E aí ele seria Fica bem naquela Vai ser cara Essa brincadeira A pergunta É que nunca é calar Quanto custa o rolê E, cara Entra lá pra você ver Super em conta Custo do benefício Maravilhoso E aguardem aí Pelo review Do Do Carbão de cola Carbão de cola Carbão de palco Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal